Aí, aí. Candidatos podem se inscrever no SISU até sexta-feira dia 27. Até às 1h desta quarta-feira, dia 5, o sistema recebeu mais de 1 milhão de inscritos. As inscrições do Sistema de Seleção Unificado SISU ficarão abertas até 23h59 do horário de Brasília, desta sexta-feira dia 27. E por meio da ferramenta do Ministério da Educação do MEC, aberta nesta terça-feira dia 24, as instituições públicas de educação superior oferecem vagas a estudantes com base de notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, 2016. Cada candidato pode escolher duas opções no curso. Dessa forma, até o dia 13 desta quarta-feira dia 25, o sistema recebeu mais de 1 milhão 630,265 candidatos de inscritos. 3 milhões 164 mil 643 de inscrições. O número de inscritos de inscrição deste ano é similar ao mesmo período do ano passado, que às 13h do segundo dia também recebeu 1 milhão e 600 de inscritos. A respeito do funcionamento do SISU, o MEC reforça que os candidatos podem se inscrever em qualquer momento dentro deste período, e que o único critério para aprovação é a nota do Enem, não importa o dia em que o candidato faça a inscrição.